Música Aí mano, olha a bichona aqui moleque Olha a bichona aqui cuzão Olha a bichona aqui tio Chegando em casa eu mostro pra vocês Não sai daí não, fica aí caralho Fica aí, fica aí Música 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 Uh Consegui Meu Deus Manos Graças a... Olha Consegui tirar o plástico dela inteira Velhos Porra Porra Não, é outro nível É outro nível Cadeira de plásticos Graças a Deus Hoje não Se Deus quiser Nunca mais Cara Só tenho a agradecer Realmente agradecer a Deus Que Nunca me deixou Ficar Tipo assim Abalado pelo que não vem de bom O que não acontece de bom na vida A gente sabe que a vida é um É algo difícil Esse mundo é um lugar muito injusto E... Eu sabia que ia ser muito difícil Conseguir essa cadeira aqui É... Pra ontem Sabe Eu comprei a ideia Disso aqui Eu comprei a ideia da cadeira Que eu precisava Que não é o que eu simplesmente queria Eu precisava dela É bonita É... Ajuda no layout do canal Ajuda muito Só que acima de tudo Cara É ajuda na saúde Isso aqui Acho que o fator saúde Dessa cadeira É... Fenomenal Sabe Ajuda ainda mais eu Tenho Pra quem não sabe Pra quem nunca me viu Não conhece Eu tenho desvio na coluna Então ter O... Aqui o apoio cervical Aqui o... Na lombar Meu Pra mim é mais do que ótimo Porque Querendo ou Fico duas horas Na frente dessa televisão No mínimo Ou gravando Ou editando Fazendo live Então a gente sabe Que é difícil pra canambi Não é só o canal Eu tenho coisas que eu faço Na minha página Na Radegueda Trabalho que eu trago Da rádio pra casa Então eu sei que é difícil Pra caralho De verdade mesmo É... Agradecer muito Minha esposa Que acima de tudo Foi... É... A rifa Eu não consegui o dinheiro Total com a rifa Eu não consegui mesmo Só que eu vou abrir a rifa Sim ao vivo Vou abrir ela Com o que eu consegui Vender dela Ah mas e o dinheiro da rifa Degueda Porra Com o dinheiro da rifa Eu vou fazer coisas pro canal Mês que vem Sai o God of War Sai o God of War novo Então eu vou trazer o God of War novo Pro canal Com o dinheiro da rifa Eu vou comprar o jogo É... Cara a gente nunca sabe Às vezes eu vou comprar um cabo O controle da pau Você precisa mandar arrumar controle É... São coisinhas Pra esse estúdio aqui Que eu preciso e muito Cara Preciso muito E esse dinheiro vai ajudar Tá... E obrigado a vocês Que tão comigo aí Que compraram a minha ideia Quem me ajudou Quem tá comigo nessa saga Desde janeiro Quando eu peguei E falei Vou fazer O Klaus Que é o diretor do canal Aqui no meu amigo Klaus Colégio do canal Toscão Game Que falou assim Meu Vamos fazer uma batinha online Vamos ver o que vira Vai dar certo Não vai Então tá Só tenho a agradecer Acima de tudo Tá amor Obrigadão mesmo Coração Que não doem Que tá Valeu mesmo E pela cadeira E obrigado a todos vocês Lembrando que a rifa Será aberta ao vivo No canal de game Tá bom Será aberta Tanto no canal de game Quanto no Facebook Eu vou abrir nos dois No meu Facebook particular Vou abrir nos dois Vai ser live Simultânea De dois lugares Ao mesmo tempo Galera Muito obrigado mais uma vez Que Deus abençoe todos vocês Obrigado Deus Por ter me abençoado De tá aqui Tá vivo Tá com saúde E Isso aqui Não é um motivo Pra eu estar feliz Eu já era feliz Antes de ter essa cadeira Esse é um motivo Pra não me deixar parar O que eu faço no canal O que eu faço De trabalho gráfico O que eu faço De trabalho de design De trabalho Cara Eu não vou parar Eu não vou parar De publicidade Eu não vou parar Eu vou continuar Eu vou continuar Porque eu tenho que fazer Esse aqui Esse investimento Que minha mulher fez Pensando em mim Vale a pena É E nós E nós Obrigado Obrigado E nós Mas Obrigado mesmo Você que tá assistindo Se você tá pelo YouTube Se inscreve Deixa o like Se você tá pelo Facebook Vai no YouTube Tá bom E é nós Muito obrigado Um beijo De todo o coração Fui E é um beijo E é um beijo Eu não vou parar E é um beijo Obrigado.